Nós estamos em Georgetown, a capital da Guiana e a cidade mais populosa do país de quase 800 mil habitantes com fronteira ao norte do Brasil. Esse é o único país de língua inglesa da América do Sul. A sua população é formada por uma mistura de descendentes de africanos escravizados, indígenas e indianos trazidos pelos ingleses durante o período colonial, quando o país era conhecido como Guiana Inglesa. Nas últimas semanas, o país passou a chamar a atenção depois que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, passou a reforçar uma reivindicação histórica por quase dois terços do território da Guiana, uma região conhecida como Esequibo. As tensões aumentaram depois que a Venezuela fez um referendo propondo a criação de um Estado dentro do território que a Guiana considera seu. Nós viemos até aqui para tentar responder a uma pergunta. Como a população que vive na Guiana vê esse possível conflito? O que é isso? Eu sou uriana, a nacionalidade guiana. Muitos paisanos vão para outros países, eu sou um deles que vão para o Vênizuela. Quanto anos você vive lá? 30 anos. Eu vendem todas as cozinhas de Venezuela – empanadas, arepas, cachapas… Minha comida favorita é cachapa com queso. O único que eu posso dizer é que nós não queremos guerra. Mais nada. Entende? Se pode fazer uma solução sem uma guerra, melhor. Entende? Para guerra não, porque... O que vai acontecer com nós? Isso é um Guiana Deli case. Isso é um Guiana. Você não vai encontrar isso em outro lado do mundo. O que é o nome? É um egg bol. E o que é feito? É feito de passava e de eggs. Venezevelo é mais um dos terres de Guiana, certo? E essa terra belongs para nós, certo? A britânia, em 1888, foi feita. Eu me sinto muito treinado. Eu me sinto muito, muito despondente. Quando você vai para o Esquivo, o que você vai lá? Por que você vai para o Esquivo? Eu vou lá, eu sou um entertainer. Eu normalmente sou parte da banda. Então, às vezes, as pessoas, as pessoas, eles contratam para fazer performances. Nós cantamos principalmente o gospel. Eu sou um grande Guianista e toda vez que eu vou lá, eu estou feliz de saber que nós temos uma parte de Guiana que é tão bonita. Esquivo é uma das mais bonitas das Guianas. Há uma hora de Georgetown está o porto de Parica, na margem leste do rio Esquivo. Esse é o principal ponto de conexão fluvial, com o território em disputa há mais de 150 anos. Depois que o Reino Unido comprou a Guiana inglesa dos Países Baixos, começou uma expansão para o Ocidente, possivelmente em busca de ouro. Em 1899, o controverso laudo arbitral de Paris entregou aos britânicos a soberania desse equivo. E apesar de a Venezuela contestar essa decisão, este é o principal argumento legal usado pela Guiana para garantir que tenha o direito sobre esse território. O recente referendo organizado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs criar um Estado em Esquivo dentro do território em disputa e dar nacionalidade venezuelana a todos os habitantes da região. A vitória do governo no referendo gerou temores de um conflito. O que é o país que se tornou? Meu nome é Narayan Rampatap. Eu moro na Esquivo. Eu me sinto que sou Guianas, 100% Guianas. Me me emociona porque nós só conhecemos Guiana. Nós não conhecemos duas partes diferentes. Como essa é a Venezuela e a outra parte é a Guiana. Nós só conhecemos uma Guiana. Eu não quero nosso país ser como Israel ou como a Ucrânia. Ele não precisa fazer um referendo para o povo. Ele precisa fazer um referendo para o povo. Ele precisa fazer um referendo para o povo. Esse é o porto de Supenã, no território de Esquivo. Nessa região está concentrada a maior parte da população do território. O último censo oficial estimou que em todo o Esquivo vivam 128 mil pessoas. O território está dividido em cinco regiões. Esta é a Região 2, conhecida como Pomerún-Supenã. Sua cidade principal é Ana Regina. Aqui se cultiva principalmente o arroz. Mas é em sua costa que se descobriu, em 2015, uma enorme reserva de petróleo e gás em uma área de 26 mil quilômetros quadrados, conhecida como Tabroc. E uma porção dessa área está na zona disputada pela Venezuela. Para a Guiana, foi uma mudança radical. As reações aqui são variadas em relação ao que está acontecendo. Alguns têm medo de uma possível ação militar, enquanto outros veem isso como uma manobra política e não acham que a Venezuela possa invadir o território. As tensões estão afetando uma comunidade minoritária, a dos imigrantes venezuelanos ou dos que têm alguma ligação com o país vizinho. Eu sou Adrián Smith. 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 Como vocês não videogaredam aqui? Porque aqui na Venezuela são mais de 32 milhões, E a armada de Venezuela é muito mais grande do que a de aqui. O que pensas tu fazer, por exemplo, se há um fronteiro indígena militar? De Venezuela? Sim. Me vou. De onde? Não sei, em outro país. Porque eu sei o que vai passar se Maduro toma esta parte de Venezuela policial. Ou esta parte de Guilherme. Para os imigrantes venezuelanos, a situação é prejudicial. Como Carolina, que chegou a Guiana há mais de 8 anos e pediu para falar sobre condição de anonimato. Sim, nos unimos, um grupo de venezuelanos aqui na Guiana. E reclamamos que não estamos de acordo com o que o governo de Maduro está fazendo. Então as pessoas que apoiam o governo começaram a nos atacar pelas redes sociais. Nos ameaçam que vão dar o endereço das nossas famílias na Venezuela para a polícia ou para os militares. A pressão é muito alta, porque depois de um certo tempo precisamos renovar nossos documentos, nossos passaportes e identidades que vencem. Às vezes precisamos visitar nossas famílias na Venezuela por casos de doença ou algo assim. Então há muita pressão sobre isso. Tanto para a Guiana quanto para a Venezuela, o essequivo está arraigado na construção da identidade nacional. E por isso que a Guiana, agora também exportadora de petróleo, não está disposta a ceder. A maioria de Guiana, como eles dizem, é o tiquivo. Para onde é? Esse problema. Nós não precisamos de guerra. Se pode solucionar alguma forma. Que se pode falar, reunião dos dois países. Entende? Para a guerra, não. Isso é o antigo. Nós já temos o tempo melhor. O que é? Por isso é. Nos vemos. E nos vemos. E nos vemos. Vamos lá. Desde o ano.